De perguntas entre os candidatos, a pergunta da candidata Leandra Machado ao candidato Rogério Gonçalves. Rogério, nessa linha de empreendedorismo, de relações de trabalho, eu gosto muito do conceito de que você tem o empreendedorismo e o intraempreendedorismo. Porque, para mim, essa dicotomia patrão-empregado já é da época da Revolução Industrial. O mundo atual não funciona mais assim. O que você tem? Qual a sua projeção para as relações no trabalho? Leandra, eu penso que... Eu trabalho desde 16 anos. Eu comecei a trabalhar no Café do Vadim, enquanto os amigos jogavam bola na rua. Eu tenho grandes amigos dentro do Vadim. Eu penso que o mundo mudou. Mas eu não posso ser penalizado pelo que mudou. Eu contribuo desde 16 anos, estou com 51 anos. Então, penso assim, nós precisamos modernizar? Sim. Nós precisamos mudar algo? Sim. Mas de que forma? Eu penso na segurança, na obrigação. Qual a obrigação? Eu vou montar uma empresa e eu tenho a obrigação de pagar o INSS e depois eu não vou me aposentar. Então, está um pouco confuso. Nós temos aí alguns profissionais, por exemplo, pedreiro. Quem contrataria um pedreiro de 70 anos aí? Quem contrataria um professor de 60 anos, 65 anos? Não, fala assim, professor, o senhor, pelo seu... Mas quem contrataria lá na escolinha? Ninguém. Então, o que eu penso é que nós temos que ter muita serenidade para mexer nisso. Na verdade, o que nós precisamos é mexer lá em cima. Porque tem deputado aí que aposenta no seu segundo mandato. Usando a tribuna por duas vezes, sem contribuir. Nós temos o senador, quando ele ganha, já é de oito anos, porque ele tem a garantia. E depois, infelizmente, nós vamos ter mais um presidente da república, que o presidente viajou. Um minuto para a réplica. A palavra de ordem no século XXI é empregabilidade. Empregabilidade é a capacidade de você trabalhar para alguém ou para si mesmo. Você ter potencial. E isso vem com qualidade da educação. O gargalo nosso e esse medo de perder emprego está ligado à dificuldade de termos uma educação intensiva para os nossos jovens, viabilizando colégios técnicos e qualificação para que ele tenha empregabilidade. Países mais evoluídos que nós, que têm pequena diferença social, apostam em empregabilidade. E não numa relação empregado-patrão, que um é bonzinho e o outro é malzinho. A gente tem que acabar com essa história, isso é passado e não nos pertence mais. Hoje, a relação é de ajuda mútua. Empregador e empregado, eles estão juntos para produzir riqueza. E é isso que a gente tem que levar para a nossa legislação. Simplificação das relações trabalhistas em nome do bem-estar e do emprego. Um minuto para a tréplica. Concordo, Leandro. Só que, perceba, nós queremos fazer a reforma e tirar direitos trabalhistas. E os impostos? Alguém aqui é satisfeito com o que paga de imposto se tem um comércio? Eu tenho um comércio. Eu tenho um pequeno comércio, eu tenho uma lojinha de sapatilha que montei para minha esposa, porque eu sou funcionário público e não posso. Ela montou, porque ela saiu da loja 100 e a gente investiu esse dinheiro lá. O tributo que nós pagamos para empreender é muito, muito alto. E eu percebo aonde nós vamos colocar a pessoa para empreender se ela não trabalha, se ela não tem recurso. Dinheiro não dá em árvore. O salário que a gente recebe do patrão é pequeno. Os impostos nos majoram. Se você ganha 5 mil reais hoje, você paga 27,5, professor, de imposto de renda? O juiz paga 2% em 100 mil reais. Então, acho que aí nós precisamos moralizar a casa.